O Élder, o Alan Mineiro, vai embora o Alan Mineiro, a Matheus Anderson, forra-se, esforça, não vai deixar, não deixou a bola sair, tá no fundo de campo o Matheus Anderson, vai pedalando, parou, olhou, cruzou, recuando a bola imediatamente para o Alan, Alan, solta jogo para o Maguinho, o Vila aperta, Maguinho, no interior da grande área, mandando agora para o Alex, olha o chute, espalhou o goleiro, a bola vai entrando! O Élder, o Alan Mineiro, foi lá para tocar na bola, espalmou o goleiro, deu de graça a bola para a equipe do Vila, escanteio batido, todo Londrina no campo de ataque, todo Vila Nova no campo de defesa, bola cruzada, boca do Gobeziada! GOOOOOOOL! Do Londrina do Paulinho, camisa número 20, é aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, quando um time joga em casa e fica lá atrás, chamando o aniversário para cima, acontece isso!